Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. O que acontecerá no novo episódio da série? A série continua com toda a sua emoção. Quando Kalil e Berna se abraçaram, Zeynep ficou com ciúmes de Kalil. Kalil apresentará Zeynep e Berna. Gullian e Alper vão conversar, dizendo que estão felizes em ver Berna. Mas por alguma razão, Sondil ficará muito feliz ao ver Berna. Kalil dirá que não conhece o futuro de Berna. Berna dirá que trabalha com o Sr. Erquimã e passou a representar o Sr. Zeynep. Entenderá que Berna é muito próxima de Alil e de outros membros da família. Zeynep perguntará há quanto tempo Kalil e Berna se conhecem. Kalil dirá que conhece Berna há cerca de 4 ou 5 anos. Kalil dirá que teve a oportunidade de trabalhar com Berna por um tempo. Berna dirá que isso foi antes de ela trabalhar com Kalil. Berna fará diversas insinuações. Zeynep ficará nervoso e Zeynep começará a coçar o pescoço. Kalil notará que Zeynep está com ciúmes e nervosa. Kalil vai parar de falar. Berna dirá que é difícil trabalhar com Kalil. Berna ainda alertará Zeynep para tomar cuidado. Zeynep dirá que trabalha com Kalil há muito tempo, mas acaba de começar a trabalhar como assistente de Kalil. Além disso, Zeynep dirá que sabe da meticulosidade de Kalil em seu trabalho. Kalil notará que o clima está tenso. Kalil convidará Berna para dar uma olhada na fazenda até que a comida esteja pronta. Zeynep dirá que tem trabalho a fazer, e Zeynep dirá que se juntará a Berna e Kalil mais tarde. Krazi Alper vai entender que Zeynep tem ciúmes de Kalil. Alper fará Zeynep pensar que existe uma relação entre Kalil e Berna. Zeynep preparará chá de ervas para Ziumroth. Ao ver Zeynep saindo da cozinha, Alper falará. Alper dirá que Kalil tem uma queda por Berna. Alper dirá que Kalil está muito interessado em Berna. Sombiol verá Zeynep e dirá que deseja que o relacionamento entre Berna e Kalil seja mais do que apenas amigos. Sombiol falará sobre a harmonia de Kalil e Berna e como eles se dão bem. Zeynep vai terminar seu trabalho e quer ir para Alil e Berna. Zeynep verá que Berna está observando Kalil com atenção e que Kalil está sorrindo. Zeynep dirá que de longe Kalil e Berna parecem um casal que se dá muito bem. Zeynep pensará que entendeu mal o comportamento recente de Kalil. Zeynep irá embora, falando sozinha. Kalil notará Zeynep e irá até Zeynep. Kalil lhe contará porque Zeynep não veio e deixou Kalil sozinho. Zeynep dirá que não quer incomodar Kalil e Berna. Kalil dirá que nunca será incomodado pela presença de Zeynep. Kalil dirá que o lugar de Zeynep em sua vida mudou e é completamente diferente. Acho que essas palavras são uma declaração de amor. Depois do jantar, Kalil e Berna decidem tomar um café à beira da piscina. Alper vai querer impedir Zeynep, dizendo a ela que Kalil e Berna querem ficar sozinhos. Kalil esperará a chegada de Zeynep. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Tchau. Tchau.